A gente tem uma base bem daqueles bruto mesmo Corre o boato, o amigo de morro Que as mágoas que eu choro são mal ponteadas Que nunca me mascaram no meu boi A barba sempre coisa e purificada Me escravo o nome desde menino Pra que me adinho a ração da estrada Vou mastigar no meu irmão E atingindo tocando essa vida mais dói É que a viola fala alto no meu peito mal E toda moda é o remédio pro meu desenganos É que a viola fala alto no meu peito mal E toda mágoa é o mistério fora desse canto Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chegando em casa pra uma visitinha Que roubar-se no reverso da vida inteirinha Ai de encontrar-me e nunca perder Ai de encontrar-me e nunca perder Que roubar-se no reverso da vida inteirinha 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 Ai de encontrar-me e nunca perder 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 E até a próxima.